Hum, acho que eu vou comer uma dessas. Pera aí. Olá, galera! Quem aí tá curtindo Halloween? Eu sei que eu tô. E hoje eu vim mostrar duas comidinhas. Na verdade é uma só. Mas feita de duas formas. Que você pode servir na sua festa, quando você for receber alguém em casa. E você só vai precisar de três coisas. Maçã, chocolate branco e o corante. Essa daqui eu fiz a maçã envenenada da Branca de Neve. E essa daqui... Não foi, não. E essa daqui é o Jack do Estranho Mundo de Jack. Eu vou mostrar passo a passo como é que faz pra vocês. E vocês vão ver que é super fácil. Não é complicado. É gostoso. Não é tão junk food assim. Porque, afinal de contas, você vai estar servindo uma fruta. Eu amei. Outra coisa que eu fiz foi lavar as maçãs. Fiei palitos de churrasco nelas. Depois eu derreti o chocolate e resfriei ele. Cobri uma superfície com papel manteiga. E depois cobrir as maçãs com chocolate. Para o Jack, eu cobri elas inteiras com chocolate. E deixei secar. Depois é só pintar com o desenho que você quiser. Seja o Jack, seja uma abóbora, seja uma caveira. O que você quiser. A maçã envenenada exige um pouquinho mais de cuidado. Primeiro eu desenhei os olhos e o nariz. Depois eu fui fazendo os escorridos e colocando o chocolate sem me preocupar de ficar muito certinho. E depois eu fui fazendo os escorridos. E aí é só fazer isso até ter coberto a parte de cima da maçã todinha com chocolate. E aí é só fazer isso até ter coberto a parte de cima da maçã todinha com chocolate. E aí é só fazer isso até ter coberto a parte de cima da maçã todinha com chocolate. Se você gostou, dá o seu likezinho, se inscreve no canal, comenta. Me dá dicas, inclusive, de comidinhas para Halloween, que eu adoro. Ainda vai ter mais comidinhas, então fiquem por aí. E já já tem mais.